Outra chave que você precisa entender é o seguinte. Por que Samuel foi atrás de Eli? Se ele ouviu uma voz e foi atrás de Eli. Por quê? Muitas vezes, Deus vai usar a voz de alguém que você tem como autoridade e referência para falar contigo. Ele vai falar contigo na voz daquele que está te ensinando. É muito comum os meus alunos falarem assim, apóstolo, eu fui ministrar e na hora que eu estava ministrando, parece que eu ouvia a sua voz no meu ouvido dizendo, isso agora, põe a mão, isso agora, faz isso, agora ora sim. Parece que é, eu falei, é o Espírito Santo usando a minha voz para falar contigo, na sua cabeça. Até que, vai chegar o momento, que é o momento que eu chego e você chega no ponto de identidade, aonde Deus vai falar contigo, com a essência dele, unicamente é você e ele. E é quando você estabelece um código de comunicação entre você e Deus. É normal isso. Então, assim, todas as pessoas, elas nasceram com os sentidos abertos, só que ao longo do tempo, ela foi desaprendendo a isso. Ela foi desaprendendo. Então, é muito comum você ver uma criança dizendo assim, você pergunta, o que você está fazendo? Estou brincando com o meu amiguinho. Aí você olha, não tem ninguém. E aí, sabe de uma coisa? O diabo se aproveita dessa situação, porque se uma pessoa tem os sentidos abertos, ela não está ouvindo só Deus. Ela também vê o plano espiritual do mal. Ela também vê demônios. E aí, demônios transformados em supostos pessoas de luz, vai e começa a conversar com a criança e vai persuadindo e quando pensa que não, a criança desenvolve relacionamento com o demônio, achando que é alguém de bem e aí cresce um adulto problemático. Às vezes com esquizofrenia, desenvolve algumas patologias críticas. Mas a verdade é que toda pessoa, toda criança nasce. Então, quando a gente vai para o Ninho das Águias, que é um treinamento presencial, onde a gente, por meio de alguns momentos de oração, de impartição, de transferência e de muito ensinamento e treinamento, as pessoas voltam a ouvir Deus. Elas voltam a ver o plano espiritual. Elas começam a ativar as coisas. Inclusive, elas veem aonde que o sentido dela foi travado, foi bloqueado. Aonde que ela perdeu a audição espiritual. Onde que ela perdeu a visão espiritual. Porque tem um momento que você perde isso daí. Existe um momento na sua vida que isso acontece. Então, quando o inimigo não consegue te manipular, ele vai tentar interromper. Bloquear. Ele vai tentar bloquear, porque sabe que isso daí vai ser um problema lá no futuro. Entendeu? É isso. Então, para todos, e como faz para abrir? Um é indo para o Ninho das Águias, mas alguém está assistindo, fala assim, eu quero abrir minha visão, quero abrir minha audição. Porque o que nós mais encontramos na igreja é pessoas que não escutam a Deus, né? Só se vir um profeta sapateando, ele vai ouvir a Deus. Mas ouvir, assim, revisões, revelações, sonhos proféticos. Na verdade, todo mundo ouve. Mas não está atento. Na verdade, todo mundo ouve. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu gosto de usar, eu acho que eu já contei esse testemunho da Pamônia. Em um dos podcasts aqui, né? Acho que foi o primeiro, talvez. Foi o primeiro, mas vou contar de novo, que vocês estão me ouvindo aqui entender. Era um homem que estava, um pastor, que eles estavam indo em três pastores, indo de São Paulo para Minas. E aí, no meio do caminho, ele deu uma vontade. Eles estavam com muita fome, né? Já estavam na hora do almoço, pararam numa churrascaria, foram comer. Comeram duas horas comendo no churrasco lá. De repente, pagaram a conta, seguem viagem. E aí, um dos pastores falou assim, rapaz, que vontade de comer Pamônia. Os outros olharam para ele e falaram assim, cabe? Porque ele comeu demais. Falou, cabe. E se não parar e comprar Pamônia para mim, eu vou fazer vocês voltarem. Resultado. E indo no caminho, encontraram uma placa gigantesca no outdoor, escrito assim, Pamônia. E falou, olha lá, para lá que vamos comprar. Ele desce do carro e vai comprar Pamônia. E quando ele está indo, ele encontra um cara de cara feia, bem no canto, assim, na calçada. Cara feia. Ele olhou e pensou assim, cara feia para mim é fome. Larga o cara aí. Entrou lá. Na hora de comprar Pamônia, ele vai, chama o cara e fala assim, você pode ver três Pamônias para mim para a viagem. Aí o cara foi lá, preparou, colocou na sacolinha, ele pagou, o cara entregou para ele. Quando entregou, ele pega aquela Pamônia no saquinho, na mão. Ele fala que o desejo de comer Pamônia desapareceu. Na hora. Aí ele falou, e agora o que eu vou fazer? Se eu falar para os meus amigos que eu não estou mais com vontade de comer Pamônia, eles vão brigar comigo. Então eu vou ter que despachar esse negócio aqui. Aí ele lembrou do cara lá na esquina com o cara feia. Ele olhou para o cara, chegou lá com a sacolinha e falou, ó aqui para você. Entregou. Diz que nessa hora o cara começou a chorar. Não deu tempo mais dele falar nada. O cara começou a chorar e falou assim, eu estava aqui há uma hora atrás. Pedindo. Deus. Se tu realmente existe, paga alguma coisa para me comer. Manda alguém para pagar alguma coisa para me comer, porque eu estou três dias sem comer nada. E olha como Deus falou com aquele homem. Deus colocou fome em uma pessoa, fez a pessoa ir lá comprar, e depois tirou a fome só para ele executar uma tarefa. Então Deus fala conosco por voz audível, por visões, por sensação, por sentimento, por sinais. Deus vai usar diversos meios e formas para falar conosco o tempo todo. E também pela palavra. O tempo todo. Porém, o que que nos bloqueia? Eu costumo dizer que o que nos bloqueia principalmente é o conhecimento. Porque imagina um pentecostal contando essa história. Não é? É. Ele ia dizer assim, ele ia mudar a voz. Estava indo eu para Minas, e de repente aparece um anjo para mim. E aí começa aquela gritaria. Aí você que está nos assistindo, Deus fala contigo e você pensa assim, não, não é Deus falando comigo. Porque você fica esperando Deus falar contigo como? Com aquela voz de louco, estou gritando e falando e tal. E não é assim. Por exemplo, eu acabei de falar com o pastor Ariston aqui, o senhor me trouxe a revelação até da avó dele, lá do Maranhão. E eu começo a conversar com ele, você não vê eu falando e fazendo. Não, foi muito simples. O senhor me trouxe e o senhor me mostrou. Não foi nem em voz, falando em voz. O senhor me mostrou o nome. Por isso que eu vi o nome assim. Entendeu? Eu vi o nome escrito. Por isso que eu falei. Então é muito simples. O que a gente precisa é estar atento às formas que Deus vai falar comigo, com a gente. Por exemplo, um outro exemplo que aconteceu comigo. Um dia eu fui ministrar em um lugar e eu estava lá com a mão em cima da pessoa orando, ministrando e tal. E aí eu comecei a sentir uns toques assim. Aí eu olhava, pensava que era alguém que estava me tocando. E eu com a mão na cabeça da pessoa. E tocava, eu olhava, pensava que era alguém que continuava orando. Foram uns cinco, seis toques assim. Até que caiu a ficha. Era um senhor dizendo assim, tira a mão, eu quero ministrar. Aí eu tirei a mão e falei, Espírito Santo, toca. Quando eu fiz assim, toca. Aí a pessoa começou a pular, porque a pessoa tinha tido um AVC. O lado direito dela tinha parado, ela não mexia. Eu estava lá orando com a mão, o Espírito Santo me tocando, falando, solta, que eu quero ministrar. Quando eu soltei, eu falei, Espírito Santo, toca. Fiz assim, a pessoa deu um pulo da cadeira e foi totalmente curada e restaurada. mas não precisou falar comigo, não tenho sentimento. Teve um toque, uma sensação de um toque, alguém tocando em mim. Então, a gente precisa estar atento ao que Deus vai falar, à forma que Deus fala o tempo inteiro. Entendeu? Glória a Deus. Vai recebendo aí. Se você tiver dúvida, escreve aí no comentário a dúvida. Se você é novo no canal, escreve qual cidade onde você mora. E se não deu like, vai dando like aí. Se não é inscrito, se inscreva. Esse programa tem impactado muitas vezes. Volta aí, tem cinco podcasts com Aposto Ricardo que vai estar aqui na descrição do vídeo. A descrição tem gente que não acha. Debaixo do vídeo, você tem que clicar para ela abrir. Aí você vai encontrar cinco programas. Aposto.